E aí galera, continuação do vídeo Não tem nada, não tem nada, não tem 30 metros 40 metros de altura, amore Ah, faz qualquer, segura amore Segura Pô cara Será que você não consegue virar essa pedra aqui não? Ah, pra virar pedra é difícil Olha Vamos tentar subir lá em cima Vamos tentar subir lá em cima Vamos tentar subir lá em cima Vamos tentar subir aqui E aí 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 O que é o seu exato? Eu tinha meu exato e ele ficou tomado 4 moco Que tamanho era o moco? Que tamanho? Se não era moco não, ele podia Não é paca não, era moco Mocó, aquele moco, aquele gradão Tem os pequenos ali, os gradão Esse lá deve pesar uns 8 kg Ô moço, não existe moco desse tamanho não Os moco é pequenininho, tamanho do coelho Tinha ali o vinho Ah, gostar de mentira Isso aí deve servir para a parte Mentira Ô moço, você não acredita em mim? Ô moço, eu só acredito Se eu ver Eu acredito pra mim Mentira, ô moço Bola mentira Bora, bora, bora Bora, bora Olha que você é carinho Que carinho Você não acredita em mim Você acha que ficou velho? Pô, aqui Você acha que você ficou velho? Tá vendo que não dá mentira Não, não é mentira não É verdade Cuidado 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 Por que você não leva um montinho de seguir para você apertar a sua casa? É porque lá em casa não tem lagueiro Ah Ela só tá em lagueiro Ó, cara, o pessoal vai entrar aqui Tem um pouco desse aqui de novo É lixo aí, ó Carrafa Não, não é? Não é um pouco Ou você queira É um pouco Não, não é uma coisa que vai entrar aqui Não é um pouco 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 A claridade está pegando aí? Olha galera, esse local aqui são na região de Guanambi, município de Guanambi, aproximadamente 1 km e pouco da cidade. Ficou bonito pra caramba. Você não consegue primeiro não? Não consigo não? Pô cara, você vê o pessoal vem, no lugar desse aqui a gente tem lixo no golo. Não se preocupe, o pessoal faz isso né cara? Não podia fazer não. Não tem consciência. Não tem consciência cara. Olha a quantidade de lixo que tem aqui. Muito lixo demais. Muito lixo. Você viu essa cara com moeda aí? Ah! É moeda esse aí? É bom. Não, porque não é moeda. Aqui ó. É assim. Por que você não vai montar aqui desse aqui do centro? Esse daí é bom. Tira uma olhada. É. É bom. Se chama... Você vai cair aí moço. Hã? Você vai cair aí coitada, tá velha aí. Não vai sair daqui não? Olha lá, está escorando a pedra aí ó. Eu não vou sair daqui não, porque estou escorando a pedra para ela não rolar para cá. Moço, você está foda. Você está foda mesmo. Você está foda mesmo. Moço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que maravilha. Em cima da pedra aqui. Cosmo, eu nunca vi aquela quantidade de... De cocô de... De cocô de... Manda te ouvir esse... Esse... Mocô. Mocô. Olha a quantidade de cocô de mocô. Tem, tem. Tem demais. Tem demais. Olha. Olha. É só alegria ó. Salta de arena lá. Vamos ver aqui. É cara, aqui é um lugar muito bonito, mas vou descer. Porque eu já estou todo arregaçado. Aqui é o joio. Que fofa de... Arregaçado? Essa mancambira. É a mancambira é isso né? É. Você é doida. E agora pegou e foi na bunda. Cuidado. E você não sabe alguma coisa? Tem gente caçando Mocô aqui. Sabia? Eu não estou vendo não. Tem. Olha porque... Olha onde que passou aqui um sangue aqui de Mocô ó. Olha. Tem gente caçando aqui um... Isso é creme rapaz. E olha onde que aquele vei está lá em cima rapaz. Sai naquele vei não tem medo de cair. Pula daí ué. Não. Não pode pular não. Ué. Você não queria voar? Hein? Hein? Não ficou subindo mesmo? Perdi o lugar. Caça o lugar rapaz. Eu vou subir lá em cima. Sobe. De lá você pula. A gente caça as partes porque lá mano. Marra aqui. Outra aqui ó. E abre o braço. E agora rapidão. Rapidão desse. Moço. Mas você ficou. Comparando no meu carro pulando as pedras. Olha pra você ver. Você é doido cara. Vem pra essa pedra aqui ó. Olha pra você ver ó. Olha. Vai dar certo pulando nessa daqui ó. Pula nessa aí? Não. Essa daí eu caio pra trás. Uhum. Aí eu caio pra trás. Bora. Bora. Vamos ver aqui. E aí mentiroso. Que que você tem a dizer aqui? Aqui eu vou ficar muito. Muito bom. Hum. Eu fiquei muito feliz. Vem aqui. Agora mano. Mas que negócio é esse mentiroso mano? Pô. Mas você por que? A mentira sua já tá na sua cara? Não. Não. É difícil né cara? Hã? É difícil pra um. Por que? Você fica filmando o mentiroso rapaz? A mentira sua já tá escrita assim na sua cara ó. Mentiroso. Você chama mentiroso. Chama do nome aí com a nossa. Hum. E agora não. Já tá escrito na sua cara. Mentiroso. Não. Não. Não tá escrito nada. Mas tá me atestando depois. Olha pessoal. Em cima do laje. Dá umas plantinhas bonitinhas ó. Maravilha rapaz. Muito bonito. Pra que é isso aí cara? Que você tá fazendo? Você quer pra me plantar. Você vai plantar isso aí? Pra que você quer isso aí cara? Vou colocar em casa de efeito. Isso aí nem jegue. Como isso aí? Não. Mas é aqui é de efeito mano. Entendeu? Você pediu mesmo de arrancar aqui? Eu vou arrancar isso o que rapaz? Você é doido? Eu vou furar minha mão. Ué o que que tem? O que que tem? Será teu cabelo longe? Eu vou. É então. Vamos lá fora. É aqui que pega? Mas é bonitinho demais né caroia? Ah pega? Pega. Vou levar. Pega nas suas costas isso aí. Aí é agora sim. E aí galera. Quem gostou do vídeo aí. Quem não gostou. Dá um joinha pra ajudar a gente aí. Inscreva no canal. Senta o dedo aí. Pra fortalecer. Tchau. Tchau.